Bom dia, oitavo ano, estão todos bem? Bom, a nossa aula de ciência de hoje, nós vamos fazer a correção, né, das páginas 274 até a página 276 e vamos iniciar o capítulo 2, né, sobre plantas, tá, da página 277 e a página 280. Então vamos lá, todo mundo com o livro aberto, página 274, ok? Nós temos aí a primeira questão, tá? Em um zoológico localizado no estado do Paraná, existem duas araras de espécies diferentes. A arara vermelha, a ara clorópteros e a arara canindé, chamada de ara ararauna. A arara vermelha é fêmea e a arara canindé é macho. Por estarem no mesmo recinto, houve o cruzamento dessas espécies diferentes e nasceu um filhote chamado de arara híbrida, não tem nome científico. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. E vocês têm a foto das três araras, tá? E tem A. Por que o filhote foi chamado de arara híbrida? O termo híbrido é aquele resultado, é aquele organismo que nasce, né, como resultado do cruzamento entre espécies diferentes. Então, por isso que essa arara que nasceu, né, que foi só chamada de híbrida, é porque ela foi proveniente do cruzamento entre duas espécies diferentes, ok? Bem, por que o filhote não tem um nome científico? O nome científico, né, gente, ele é dado a um organismo que pertence a uma determinada espécie. E essa arara híbrida, ela nem pertence à espécie do macho e nem exclusivamente à espécie da fêmea. Ela é uma mistura, ela é um resultado, ela é um híbrido, tá? É uma coisa diferente. Então, não tem como classificá-la com um nome científico. C. Qual é o gênero da arara canindé? O gênero é sempre a primeira palavra, tá? Ara, que é escrito com inicial maiúscula. E qual é o epíteto específico da arara vermelha, né? Ou seja, a segunda palavra do nome científico corresponde ao epíteto específico. Então, no caso, seria a palavra clorópteros, tá? Seria o epíteto específico da arara vermelha. D. Qual é o nome popular da espécie ara, ararauna? Conhecida como arara canindé. E qual é o nome científico da arara canindé? Ara, ararauna. Nome científico, lembrando, sempre escrito em destaque do texto. Por isso que ela está em itálico, ok? Por que os nomes científicos são escritos em latim? Nós temos duas razões. Uma é porque o latim é uma língua morta, né? Que não vai mais sofrer alteração. E também para padronização da linguagem, tá? Tem uma língua que pode ser utilizada em todas as partes do mundo, sem ninguém puxar para o seu lado, né? Nem para o inglês, nem para o espanhol, tá? E pelo fato do latim ser uma língua morta, ok? Vamos lá. Segunda questão. Observe a seguir o cladograma sobre a organização dos cinco reinos de seres vivos e depois responda às questões. Nós temos aí um cladograma, né? Onde mostra vários, os cinco reinos de seres vivos. E tem A. Qual reino surgiu primeiro na história evolutiva da Terra? Esse cladograma, gente, ele mostra justamente o início dele, que é quem? O reino monera, tá? E aí depois surgiram quem? Os protoctistas, as plantas, os fungos e os animais. Então, dentro dos moneros, nós temos dois representantes, tá? As bactérias e as cianobactérias. Bem, qual foi o último reino a surgir na história evolutiva da Terra? Olhando para o cladograma, nós temos o reino animal, né? Cujos representantes são todos os animais, tá? Item C. Cite dois organismos do reino protoctista e dois do reino funge. Protoctistas, nós temos as algas, tanto as algas unicelulares como as algas multicelulares e temos os protozoários. E no reino funge, né? Que é o reino dos fungos, nós temos orelhas de pau, leveduras, cogumelos, tá? Que são representantes também do reino funge. Vamos lá para o item D. Qual é a diferença entre árvore filogenética e cladograma, tá? Os cladogramas, eles são mais simplificados, como esse que está aí na questão, né? Com ramificações que demonstram as relações de parentesco, de ancestralidade entre os seres vivos. E a árvore filogenética, ela é mais ramificada, ela lembra um desenho mais detalhado, né? E tem bastantes ramificações, ok? Terceira questão. Neste capítulo foram estudados três ramos das ciências biológicas. Pergunta-se no item A, B e C, né? Que está na outra página. O que é a taxonomia, o que é a sistemática e o que é a filogenia? A taxonomia, gente, é a parte da biologia, né? Das ciências biológicas, que se ocupa em classificar, em dar nomes, em atribuir nome àquele ser vivo. De acordo com aquelas regras de nomenclatura que nós estudamos já nas aulas anteriores, ok? Sistemática. A sistemática, o próprio nome diz, ela vai organizar, ela vai sistematizar todas aquelas espécies de acordo com o quê? Com as relações de ancestralidade, né? É o parentesco entre elas. E a filogenia, ela envolve os dois. Além dela classificar, ordenar e dar nome, ela também desvenda a história evolutiva dos seres vivos. Sempre levando essa questão evolutiva. Bom, vamos agora para a quarta questão. Uma estratégia importante para a conservação das espécies são as unidades de conservação, chamadas de UCs. Cite qual é a importância da biodiversidade e da classificação dos seres vivos para estabelecer medidas de proteção e conservação. Então, a biodiversidade, gente, ela é importante para manter o equilíbrio ambiental, visto que cada espécie, ela tem o seu papel ecológico, né? Na preservação do nosso planeta, preservação da vida no nosso planeta. Então, a classificação dos seres vivos, ela é importante para ajudar a conservar essa biodiversidade, né? E o conhecimento sobre as características das espécies também pode ser utilizado para aumentar a qualidade de vida, né? da nossa espécie, né? No caso dos seres humanos, ok? Quinta questão. Na quinta questão, a gente tem aí um retângulo com vários nomes de espécies, nomes científicos. Na tabela, já está preenchido com esses dois nomes aqui, canes lupus e canes rufus. Aqui é o lobo cinzento e aqui é o lobo vermelho. Ninguém precisa saber que o nome científico tal é de... Que tem o nome popular tal, tá? Estou só dando um exemplo aí do lobo. Então, o que essas duas palavras têm em comum? A palavra canes. Esses dois lobos, eles são do mesmo gênero, ou seja, do gênero canes. Então, o que você vai fazer na tabela? Você vai procurar dentro de toda aquela tabela que foi colocada em cima, né? Daquele retângulo com o número de espécies. E vai selecionar e botar em coluna os que são do mesmo gênero, tá? Aqui, bacilos, bacilos, bacilos. São espécies diferentes, porque o epíteto específico são de palavras diferentes, tá? Aqui, o paraméstio. Tem três paraméstios aí, então vocês vão separar, ok? Félix, o gênero félix. Tem o félix silvestres, félix bietti e o félix schaus. Então, são do mesmo gênero. Você vai colocar um embaixo do outro. Mesma palavra inicial, félix, mesmo gênero. Araucária. Tem dois tipos de araucária, tá? Homo sapiens, a nossa espécie, ó. Você vai colocar os dois, tá? E o penicílio, que é um fungo, também você vai colocar aqui, preenchendo aí a tabela. Então, qual o objetivo dessa última questão? Separar de acordo com quem? Com o gênero. Ninguém precisa saber que o penicílio é um fungo, tá bom? Que a araucária é uma planta, né? É um pinheiro, tá bom? Então, vejam aí se vocês fizeram direitinho. Agora nós vamos para a correção da última página. Sobre relacionando conceitos, né? Aí na página 276. Então, nós temos aí, a classificação dos seres vivos, ela envolve a taxonomia. A taxonomia, ela tem como objetivo nomear todas as espécies e classificá-las, tá? A classificação dos seres vivos envolve o que? A filogenia, que tem o objetivo de desvendar a história evolutiva por meio de registros fósseis. A taxonomia propõe o conceito de espécie, que é definido como organismo que se reproduz e gera descendente fértil, tá? A taxonomia, unindo os conceitos dos três ramos de classificação dos seres vivos, é possível preservar as espécies e conhecer a biodiversidade, tá? A classificação envolve a sistemática, que organiza em domínio, reino, aí tem o filo, né? Classe, ordem, família, tem o gênero e termina com a espécie. Então, vejam se vocês preencheram essas lacunas de forma correta, tá bom? Bom, agora nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo, nós vamos começar hoje o capítulo 2, tá? Sobre o reino das plantas. Existem cerca de 400 ou mais mil espécies de plantas que já foram descritas, que já foram catalogadas, tá? E as plantas, elas apresentam algumas características, né? Que fazem com que todas as plantas, apesar de muitas serem bem pequenininhas, como as graminhas, e outras terem mais de 100 metros de tamanho, elas têm em comum. Todos são seres eucariotes, ou seja, tem células eucarióticas. Lembrando que as células eucarióticas são aquelas que têm um núcleo definido e tem todo aquele conjunto de organelas celulares dentro do seu citoplasma, tá? São seres capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Ou seja, são seres autótrofos. Eles fazem isso porque na célula vegetal existe uma organela que vai estar lá no citoplasma chamada de cloroplástico, tá? No cloroplástico que acontece a fotossíntese. E todas as plantas, por menores que elas sejam, como as briófitas, elas são pluricelulares, ou seja, formadas por várias células que formam tecidos, tá? Qual foi a origem das plantas, né? As plantas, elas têm sua origem a partir de algas verdes, tá? Que eram organismos aquáticos e que com o passar da evolução foram se adaptando ao ambiente terrestre. Embora as primeiras plantas, né? Que surgiram, que foram as briófitas, elas são plantas de ambiente terrestre úmido, né? É como se fosse tipo uma transição entre o meio aquático e o meio terrestre propriamente dito, tá? Então, as primeiras plantas que nós vamos estudar, né? Que nós vamos estudar hoje são as briófitas. Quem são as briófitas, professora? São os musgos, tá? São plantas que vivem, são encontradas sobre troncos de árvores, tá? Sobre rochas, né? Próximo a córregos de rios, tá bom? E que são bem pequenininhas, elas não chegam a mais de dois centímetros, né? São as plantas mais primitivas. São plantas muito simples. Aqui a gente tem uma briófita. Elas não apresentam raiz, nem caule, nem folha, nem flor, nem fruto e nem semente. Poxa, professora, mas mesmo assim elas são plantas? São, tá? Elas têm células que já se organizam em tecidos específicos. Aqui no caso, as briófitas, elas vão sim ter estruturas com a mesma finalidade da raiz, que são quem? Os risoides, tá? Absorção de água e nutrientes para a planta. O cauloide vai conduzir, é como se fosse um caule. E os filoides é como se fossem as folhas, tá? O interessante é que essas plantas, elas vivem em ambientes úmidos, por quê? Porque elas dependem de água para reprodução. O gameta masculino só vai chegar até o gameta feminino nessa planta se tiver gotículas de água, tá? Uma coisa também interessante desse grupo, particular somente desse grupo de plantas, é o fato delas serem avasculares. Ou seja, elas não têm vasos que vão conduzir água e sais minerais aqui, ó, dessa parte dos risoides até essa parte superior da planta. E como é que isso é feito, professora? Se ela não tem um canal, ela não tem um vaso por onde a água vai passar de forma mais rápida? Esse transporte, ele acontece de célula a célula. Então, é um transporte lento que acontece por dois processos, difusão e osmose, tá? Transporte de água e de sais minerais, ok? Bom, aqui nós temos um cladograma, tá? Como a gente viu anteriormente, essas primeiras espécies aqui é um ancestral, que seriam as algas verdes, e aí, ó, vão surgindo, foram surgindo, e aqui foram as últimas que surgiram, tá? De acordo com aquela questão até de casa que a gente corrigiu. Então, nós temos aqui as briófitas, né? As briófitas, né? Todas as plantas, de uma forma geral, elas tiveram o mesmo ancestral comum, né? Que são as algas verdes. Surgiu aqui uma característica chamada de embrião e pluricelularidade. Ou seja, a partir do surgimento de um embrião, que as algas não tinham embrião, não formam embrião, e também do fato delas se organizarem em tecido, surgiram as primeiras plantas que são as briófitas. Todas essas outras, tá, gente? Nós vamos estudar nas aulas seguintes. Agora a gente vai falar sobre a reprodução delas, né? Todas as plantas, elas têm uma reprodução que nós chamamos de alternância de gerações. Alternar. Alternar o quê? Uma fase sexuada, produtora de gametas, e uma fase assexuada, produtora de esporos. Então, as briófitas, como os musgos, né? Que seria o ciclo de vida aqui de um musgo, são as plantas mais conhecidas desse grupo, elas são de sexos separados, tá? Nós chamamos de plantas dióicas. Tem a plantinha masculina, tem a plantinha feminina aqui, ó. Tá? A plantinha masculina, bem aqui no ápice, ela produz, ó, os anterozoides, que são os gametas masculinos. Eles precisam de água para chegar até o gameta feminino, que vai estar no ápice dessa plantinha feminina, tá? A plantinha em si é o gametófito, ok? É a estrutura que vai produzir gameta. O gameta é produzido aqui e aqui. Aqui na planta masculina, aqui na planta feminina. Então, ocorre a fecundação na planta feminina. Dessa fecundação vai surgir uma estrutura, tá? Que é essa daqui, ó, chamada de esporófito. E o próprio nome diz, esporófito produz o quê? Os esporos. Os esporos caem no solo úmido, eles germinam e vão originar uma nova plantinha, ou seja, um novo gametófito. Então, sempre vai existir um gametófito e um esporófito. Somente nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura. E o esporófito é a fase passageira. Isso aqui, ó, depois que liberar os esporos, ele vai desaparecer. Quem é que vai ficar? É aquele verdinho que tá lá, que é o gametófito. Ok? Então, fase sexuada produtora de gametas, fase assexuada produtora de esporos. Tá bom? Bom, então a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu vou só finalizar com a nossa agenda, né? A tarefa de casa, a gente vai pro item atividades da página 280. Ok? Então, façam a resolução no livro de vocês e na próxima aula a gente se encontra pra fazer a correção. Então, tenham todos uma boa semana e um bom estudo. Tchau. Tchau. Tchau.